Vários planos se perderam na carreira ou no crime Afinal qual é o vício que mais te oprime? Reventar a sua história é você que decide Levanta e anda que a vida não é te ver espelho É pagar de cabo luz, tá achando bonito Pensa que é da hora acumular inimigo Seu olho tá enxergando só o próprio umbigo No final é mãe que chora quando perde seu filho Então tome cuidado com o que te motiva Algumas escolhas podem acabar com a vida Ligeiro com tudo, vê se não caia na pilha Que o inimigo é construtor e só constrói armadilha Selecione bem com quem cê anda do lado Tem dia que é noite e assim os gatos são partos Cada um sabião e aperta o sapato Vê se não vai cair meu cordão do vigário Um dia me disseram que as duveram de algodão Mas nunca nos deram a chave que abre a prisão Então deve ser outra metáfora Que eu ouvi, tipo que não existe o racismo por aqui Então falou, morão, cuzão Vê se entenda que a cada dez que as policia mata Oito são negras Depois que te ouvi dizer eu pude entender O pior cego de fato é aquele que não quer ver Se o que falo incomoda então, tape os ouvidos Que assim identifica o racista enrustido Achar que não existe identifica o iludido Volta lá no início e vê que é fato verídico Mudaram os fatos pra sustentar os argumentos Não trabalha os argumentos pra sustentar os fatos Assim contaram a história com vaga vida de raça Hoje oceano a miséria é com base no comodato As referência que vem, lembrei do rap e do trap Por isso eu sigo sempre No caminho do bem As referência que vem, lembrei do rap e do trap Por isso eu sigo sempre As referência que vem, lembrei do rap e do trap Por isso eu sigo sempre As referência que vem, lembrei do rap e do trap Por isso eu sigo sempre Coincidez, não, não, só querem nossa prisão Seja na mente encarcerado, vai vendo ladrão Não dá pra vacilar e nem falhar na missão Verso splinter de terra negra, vai tá fudendo a nação Tá fácil perceber que tá tudo errado O negro tatuado, é negro pisado O negro tá parado, é álbum de quadro O foda é que tem negro que é fã desse Bolsonaro Então para com isso e fanatismo paulético Nem direita, nem esquerda, não é tudo fodido O judiciário não conversa com o legislativo Chefe do executivo, Napoleão de hospício Somando com o errado pra se manter no poder Subtraindo esperança, o gueto fica a mexer No que fazer por nós? Zero vezes zero quadrado, resolução da equação Sociedade deu errado Não deixa que o dinheiro compre o seu valor Vários se perderam, porque desacreditou Só curar a safadeza não existe, doutor Você é fruto das escolhas que escolhe, moro É que na Jabiru, nós aprendemos assim Mas chique ideia que nem vaca história pra boi dormir É que os mano daqui, o instinto é de sobrevivente Vem com papo furado, é que não entra na mente O leite é com safada, é igual calor latente Depois que a água ferve, evapora, nega bem em mente Você se mata por causa do engravatado Que esbanjando higiene, esconde dinheiro no rabo O da bonde nas ideias, que se não fico puto No mapa da ponte, a geografia fica de luto Tem gente que não come, parece absurdo Te apresento o Brasil, bem-vindo ao submundo As referência que vem, lembrei do rap do trem Por isso eu sigo sempre As referência que vem, lembrei do rap do trem Por isso eu sigo sempre As referência que vem, lembrei do rap do trem Por isso eu sigo sempre As referência que vem, lembrei do rap do trem Black Machine, vem! É desse jeito, nego É Manu do Barreiro Black Machine No swing, confortavelmente Aqui naquele sol E agora, esquece E agora, esquece